bom galera continuação aqui como vocês podem ver que a gente tem aqui são os arquivos com extensão ponto e o único arquivo que a gente tem ponto pai é que a gente escreveu aqui né nem eu instalei meu pai que tava dando um erro então utilizando um pai puro não tô mais utilizando anaconda tá instalei o pai que tem o que ter design então vamos lá a gente tem as telas que criadas né vou abrir elas aqui para vocês verem a gente tem a de login a gente tem a de cadastrar e tem a tela principal né que a gente criou beleza bom o próximo passo agora aqui você pode até colocar aqui mais bonitinho aqui ó colocar aqui um negrito vem aqui ó ali ao para que você pode colocar também tá momento tamanho e aí fica seus critérios a dar uma personalizada mas vou deixar assim simplesmente é essencial que vocês tenham feito a assistir todas as aulas para vocês não ficaram perdido tá então lá a gente primeiramente vai copiar tudo que tá aqui menos essa imagem aqui tá é menos isso aqui lá para o nosso diretório do pai que ter no caso aqui como tá padrão é indo seu usuário usuários igor aí no caso aqui tá aqui ó é a pp data local programs python ea que tal lib e que eu tenho aqui ó pai que ter pac sed também falei besteira aqui ó site package e é que tem o que tem o que tem o que tem o que aqui para facilitar para os vídeos ficar muito longo tá só que eu vou utilizar para vocês também isso aqui é o os comandos de importação isso daqui são as bibliotecas que a gente tem que importar tá isso aqui na verdade não seria necessário esse que light isso aqui eu posso até remover isso daqui ó o que a gente vai precisar apenas o s e o s e aqui vocês vão entender depois tá só pra gente não ter que escrever isso tudo esse aqui esse comando de cima a gente vai usar ele para converter as nossas imagens nosso arquivo de imagem para ponto pai isso aqui para converter o arquivo de interface para ponto pai então não tem muito segredo não é só copiar isso aqui ó tá esse comando aqui a gente tá dentro da pasta do pai que ter que a gente abriu né a gente copia os arquivos para cá como vocês puderem ver as imagens ícones tem que copiar também tá e aqui dentro num espaço em branco que está gravando está gravando simplesmente pressão da shift e no lugar de branco abrir janela do porsche aqui beleza estando aqui agora sim só fazer isso aqui ó cola aquele comando lá e você substitui é no caso aqui é do que é esse né para aqueles nossos aqui no caso a gente tem um arquivo é img e o outro como é que é é mg e mz e cadastro a gente tem que comer esses dois tá vamos fazer um por um vamos colocar img primeiro aqui img mantendo sempre um ponto o ponto pai ponto o ponto que é esse beleza aqui é img vamos dar entre agora perfeito converteu como vocês podem ver aqui ó gerou o arquivo img agora vamos fazer o mesmo esquema para o cadastro né você procura e colocar nomes diferentes a do arquivo de imagem do arquivo está criando para não dar conflito tá vendo que a gente vai converter tudo para peito é cadastro o outro é cadastrar tá diferente tá vendo é importante observar isso também vamos lá um aqui está geramos os nossos dois arquivos já de imagem agora a gente vai utilizar outro comando que é para converter as imagens tá se preocupe não isso aqui vou deixar para vocês na descrição então só falta pausa e copia e coloca agora nosso nosso o nome do nosso arquivo mantendo sempre o ponto que a extensão nossa ui a nossa guia né é cadastrar ui beleza aqui você poderia até mudar esse final mas eu gosto sempre de manter tava me perder quando quiser fazer a contratação já foi também ó gerou lá e agora só falta o nosso a na verdade falta mais uma gente são três que a gente fez falta nossa tela login né e não são duas achava que são eram só duas mas são três tela agora que eu lembrei o login acho que tá faltando os ícones de login deixa eu ver aqui login é login e aqui ó cada cadastrar cadastro certo mg login e principal é a principal que é ser quando convertei aquele principal ali ó cadê 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 não é esse a gente tem que converter todos tá no caso os querem ser os querem ser os ui gente usa o ui e tem muito segredo não é um pouco chato ficar fazendo isso mas fazer beleza é tá faltando também falar converter o tela né isso a gente tem que tem um arquivo tela aqui que é pai é isso mesmo faltando converter o tela o cadastro não é isso e cadê o outro isso vou colocar a tela aqui agora e vou colocar a tela aqui e aí acabou de copiar de volta para lá e show agora os arquivos que a gente converteu a gente copia tudo para lá tá no caso foi mg login principal se lembrar outro foi cadastro cadastrar e tem um tela também né cadê o tela está lá embaixo tela que o tela beleza então contra o ser é é na nossa nossa projeto aqui ó é documentos aula gente coloque substitui todos beleza aqui ó temos nossa tela principal tudo convertido vamos ver se a gente já consegue abrir aqui no apareceu aqui automaticamente como você pode ver vamos colocar na sequência aqui ó login ó vamos colocar aqui também principal tela né que a nossa principal ponto pai esse aquele os ícones a gente não mexe não tá e cadastro é cadastrar 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 que eu coloquei é cadastrar isso mesmo aqui você pode alterar cadastrar para não ficar é tudo parecido isso aqui você coloca aqui cadastrar tá e alterar aqui embaixo também tá vou fazer o mesmo esquema aqui meio window isso aqui como vai ter só uma tela principal não tem problema isso aqui pode manter aqui vou colocar login você faz o mesmo esquema também aí eu também vou mudar o título é tela de login aqui é aquele título que aparece na barra da gente é que a gente pode colocar também tela principal sempre aqui ó tela de usuário sei lá é e o que mais é basicamente isso cadastrar que ponto que tela de cadastro você põe o que você quiser tá aqui a gente já pode rodar aqui a certeza que ela vai abrir aqui tá vamos rodar aqui ah um detalhe a gente tem que apagar isso aqui tá esqueci tá dando erro ali tá vendo mas é normal isso então você foi até bom acontecer pra gente correr junto tá vendo tá importando aqui 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 vim demais que a a gente converteu por isso tem que fazer direitinho não vai dar errado salvar salvar vamos abrir login ó login funcionando direitinho tá vendo a tela ó tá vendo ó ó aquele nome que eu falei lá que aparece quando se repousa o mouse e aqui o cadastro vamos abrir aqui também perfeito né você poderia colocar um efeito aqui quando colocasse o mouse em cima mas enfim depois eu ensino pra vocês é só o básico do básico mesmo entendeu eu acho que eu vou parar por aqui porque esse vídeo tá ficando muito longo tá e na próxima aula a gente vai partir pra dentro do código tá mais código que a gente começou na verdade então vamos parar por aqui para ficar muito longo e aí